Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. Guarda compartilhada é possível, mesmo que pais morem em cidades diferentes. Se tiver previsão contratual, banco pode debitar valor mínimo de fatura em atraso. E mais, dívida de cooperativa não alcança conselheiro que não participou da gestão. O STJ Notícias começa agora. Operação Faroeste. Relator substitui prisão preventiva de desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia por outras medidas cautelares. Quem tem as informações é a repórter Damaris Bubans. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, revogou a prisão preventiva de uma desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, investigada na Operação Faroeste, que apura esquema de venda de decisões judiciais para a grilagem de terras no oeste baiano. A desembargadora teve ordem de prisão cautelar cumprida em dezembro do ano passado. Em revisão da prisão cautelar, o ministro Og Fernandes apontou que, apesar de o Ministério Público Federal alegar que a desembargadora é investigada por outros crimes, como corrupção e lavagem de dinheiro, não há, até então, outra acusação formalizada pelo Ministério Público. Segundo o relator, esse quadro, somado ao prazo em que a magistrada já está presa preventivamente, justifica a necessidade da reavaliação da medida cautelar extrema. Assim, além das medidas estabelecidas pela Corte Especial, como a proibição de manter contato com outros investigados e o afastamento do exercício da função pública, o ministro Og Fernandes determinou o monitoramento por tornozeleira eletrônica e a proibição de saída da comarca de residência. E os ministros da terceira sessão decidiram trancar o inquérito contra autor de outdoors com críticas ao presidente Jair Bolsonaro no Tocantins. Entenda a decisão. A terceira sessão do STJ determinou por unanimidade o trancamento de inquérito contra um homem apontado como patrocinador de outdoors instalados na cidade de Palmas com mensagens contrárias à atuação do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia da Covid-19. O inquérito foi instaurado a pedido do Ministério da Justiça e Segurança Pública para apurar suposto crime de injúria contra o presidente da República. Na decisão, o colegiado considerou que as manifestações por meio das peças publicitárias se restringiram a uma análise política e subjetiva da gestão conduzida pelo presidente da República, não havendo demonstração dos elementos necessários para a formação da imputação criminal. O relator do habeas corpus, ministro Ribeiro Dantas, destacou que a postura do Estado em relação ao exercício de liberdades individuais como direito de expressão deve ser de respeito, não de obstrução. O relator lembrou ainda que o alvo das críticas no outdoor é o presidente da República, pessoa que por ser agente público do nível mais elevado está sujeita a críticas e ofensas de maneira diferente de um particular. O ministro enfatizou que as críticas não despontaram para imputações concretas, restringindo-se a um tipo de análise subjetiva. O magistrado ressaltou que, da mesma forma que o presidente pode ser elogiado por algumas pessoas, naturalmente pode ser alvo de críticas de outros indivíduos. E a primeira turma entendeu que a análise da legalidade de decreto, que excluiu consulta de indígenas para a construção de Belo Monte, cabe ao STF. Por unanimidade, os ministros da primeira turma entenderam que não cabe ao STJ analisar aspectos legais relativos à autorização de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, pois se trata de matéria eminentemente constitucional. A controvérsia foi julgada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região e, para o colegiado, a apreciação do mérito do acórdão de segundo grau cabe ao Supremo Tribunal Federal, sob pena de usurpação de competência pelo STJ. A controvérsia julgada pelo colegiado teve origem em ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal, que alegou que, entre outros motivos, o processo que originou o Decreto Legislativo 788, de 2005, apresentou vícios no processo legislativo e não consultou as comunidades indígenas afetadas e que não há lei complementar a qual disponha sobre a forma de exploração dos recursos hídricos em área indígena. Ao analisar o caso, o TRF1 proibiu o IBAMA de praticar qualquer ato administrativo e tornou insubsistentes aqueles já praticados, todos referentes ao licenciamento ambiental da usina hidrelétrica de Belo Monte. No STJ, o relator desembargador convocado Manuel Herarte apontou que, ainda que se reconhecesse competência do STJ para apreciar, em sede de recurso especial, as normas que possuem natureza supralegal, a matéria está imbricada com a questão constitucional. Desse modo, a turma negou provimento aos recursos da Eletrobras e da Eletronorte e não conheceu dos recursos interpostos por IBAMA e União, que recorriam da decisão tomada pelo TRF1. No entanto, foi ratificada a admissão das associações indígenas na qualidade de lites com sorte ativa do MPF. Agora uma decisão de direito privado definida em julgamento da quarta turma. Banco pode debitar na conta corrente valor mínimo de fatura em atraso se houver previsão contratual. Para a quarta turma do STJ, não é abusiva a cláusula de contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora ou financeira a debitar da conta corrente do titular do cartão o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas. A controvérsia julgada pelo colegiado teve origem em uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra o Banco Santander, que pedia a nulidade de cláusula do contrato de emissão de cartão de crédito da instituição. No primeiro grau, o pedido foi julgado procedente para declarar a nulidade das cláusulas e determinar que a instituição financeira se abstivesse de efetuar os descontos automáticos de dívidas não reconhecidas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou a decisão sob o argumento de que a prática promoveria penhora indevida do salário do devedor. Mas no STJ, o relator-ministro Marco Bozzi entendeu que o contrato traz entre suas cláusulas autorização para que o emissor do cartão possa debitar da conta corrente do titular o valor mínimo correspondente aos gastos por ele efetuados, caso haja saldo para tanto. Esse advogado especialista em direito do consumidor explica que o STJ entendeu que a previsão do desconto em caso de inadimplemento não é abusiva. O Supremo Tribunal de Justiça entendeu que a previsão de uma regra que determine o desconto automático na conta do consumidor, ela é válida. Essa previsão por si, ela não é abusiva. Ela só será abusiva se essa cláusula não for clara, se não tiver previsto expressamente no contrato em que o consumidor assinou com o banco. No julgamento, o relator também afastou o argumento do Tribunal de Justiça do Rio de que a operadora, ao descontar o valor mínimo da fatura do cartão de crédito do titular, esteja atuando arbitrariamente para se apoderar do salário do devedor, já que o desconto só pode ser feito em conta corrente. Ao reformar o acórdão, Marco Bozzi entendeu ainda ser inviável a devolução das quantias até então descontadas pela financeira, uma vez que o montante debitado está expressamente autorizado no contrato assinado pelo consumidor. E na terceira turma, o colegiado decidiu que guarda compartilhada é possível mesmo que pais morem em cidades diferentes. O colegiado entendeu que a guarda compartilhada, que é o regime obrigatório de custódia dos filhos, salvo em exceções previstas pela lei, deve ser fixada mesmo quando os pais morarem em cidades diferentes e distantes, especialmente porque esse regime não exige a permanência física do menor em ambas as residências e admite flexibilidade na definição da forma de convivência com os genitores, sem que se afaste a igualdade na divisão das responsabilidades. De acordo com o processo, em primeira instância havia sido fixado o regime compartilhado, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença por considerar que a distância entre as casas do pai e da mãe das crianças inviabilizaria esse tipo de guarda, porque ela pressupõe a divisão equânime das responsabilidades relativas aos menores. O caso chegou então ao STJ e a relatora, a ministra Nancy Andrigue, pontuou que o Código Civil estabeleceu que quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho e ambos estiverem aptos a exercer o poder familiar, será aplicado o regime compartilhado, exceto se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Nancy Andrigue pontuou ainda que a modalidade compartilhada não se confunde com a guarda alternada, sendo possível estabelecer uma residência principal para os filhos e manter a divisão de responsabilidade dos pais, principalmente com o avanço tecnológico que possibilita que os pais participem ativamente das decisões acerca da vida dos filhos. Ao restabelecer a guarda compartilhada, a relatora também destacou as diversas vantagens desse regime, como por exemplo o atendimento prioritário aos interesses das crianças e dos adolescentes, o prestígio do poder familiar e da igualdade de gênero e a diminuição das disputas passionais. Em outro julgamento, a terceira turma decidiu que responsabilidade por dívida de cooperativa não alcança conselheiro que não participou da gestão. No caso julgado pelo colegiado, o ex-conselheiro fiscal de uma cooperativa habitacional interpôs recurso especial contra a corda do Tribunal de Justiça de São Paulo, que após a desconsideração da personalidade jurídica decretada no cumprimento de sentença, imputou a ele a responsabilidade por dívidas contraídas pela entidade com uma consumidora e autorizou a penhora de diversos bens de sua propriedade. O Tribunal Paulista afirmou que como co-executado exercia cargo no Conselho Fiscal, deveria arcar também com os prejuízos causados pela sociedade. Mas o ex-membro da cooperativa alegou não ser possível o redirecionamento da execução contra si, considerando que apenas exerceu o cargo de conselheiro fiscal por um curto período de tempo. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial do ex-conselheiro. Em seu voto, o relator, ministro Marco Aurélio Belize, destacou que o artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor, não pode ser interpretado de forma tão ampla a permitir a responsabilização de quem jamais integrou a diretoria ou o Conselho de Administração da cooperativa. Isso só seria possível se houvesse comprovação de fraude, abuso de direito ou uso do cargo de forma ilícita para obtenção de benefício pessoal. O ministro lembrou que o co-executado apenas exerceu, por breve período, o cargo de conselheiro fiscal, o qual não tem função de gestão na sociedade, de acordo com os artigos 47 e 56 da Lei nº 5.764, de 1971, a chamada Lei das Cooperativas. Ainda falando em decisões da terceira turma, ao apreciar uma ação por danos morais, o colegiado fixou o valor de R$ 600 mil para a família de mãe que faleceu por hemorragia no pós-parto. A indenização por danos morais foi estabelecida pela terceira turma após a mulher falecer devido à imperícia médica no pós-parto cesariano e deve ser paga de forma solidária pelo médico, pelo hospital e pela operadora do plano de saúde. De acordo com o processo, o falecimento da paciente foi causado por falta de vigilância em suas condições pós-operatórias, porque ela teve sangramento intrauterino, mas a intervenção médica ocorreu quando seu estado de saúde já era crítico. Após a condenação de segundo grau, a operadora de saúde interpôs recurso especial e alegou que não seria possível verificar qualquer conduta de sua parte que pudesse causar o dano sofrido pela família e questionou também o valor de indenização, por considerar desproporcional. Por unanimidade, a terceira turma rejeitou o pedido da operadora para o reconhecimento da irresponsabilidade pelo óbito. Mas o colegiado reformou o acórdão de segundo grau em relação à indenização anteriormente fixada em 400 salários mínimos para cada membro da família, sendo eles o viúvo e os filhos. O relator no STJ, ministro Moura Ribeiro, destacou jurisprudência da corte no sentido de que a operadora de plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falhas ou erros na prestação de serviços por estabelecimento ou médico conveniado. Quanto ao valor da indenização, o ministro ressaltou que por não existirem valores ou critérios legais para a quantificação do dano moral, o STJ tem entendido que o valor da reparação deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falha, sem constituir de outro lado enriquecimento indevido para a vítima. Assim, o valor total de R$ 600 mil, cuja atualização monetária e juros devem elevar o montante para mais de R$ 1,5 milhão, se mostra razoável, incapaz de gerar o enriquecimento indevido da parte lesada e suficiente para punir os demandados pela conduta reprovável. É isso, o STJ Notícias fica por aqui. Acompanhe outras decisões do Tribunal nas nossas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho